Hoje à tarde, integrantes do governo do estado se reuniram com representantes de diversas categorias para tentar explicar como a PEC 003 vai funcionar. Vamos ouvir a vice-governadora Margarete Coelho. O estado do Piauí propôs uma PEC com algumas peculiaridades. Percularidades essas que são bem mais benéficas para o servidor público do estado do Piauí. Então nós hoje sentamos à mesa para esclarecer, para debater cada um desses pontos e para esclarecer as dúvidas que haviam em torno da PEC. Lembrando que o governador Wellington Dias está fora do Piauí em uma viagem à Europa.